Atenção minha gente, vai começar a quadrilha, arranje seus pares, João com Joana, Mário com Maria, Inhozé com Inhazefa, Godofredo com Godofreda, ataca a charanga! Vem frente a seus pares, avance, uma voltinha, na direita, outra voltinha, atrás esquerda, Vem frente a seus lugares, balance, baile, avance, andarriê, cabeçapo, E vai chover, volta, caminho da raça, Godofredo, para no botequim para tomar uma pinga, E vai chover, vamos embora minha gente, O sol tá raiando Convide suas damas Aproveita, vai acabar Acabando a família Vamos pra cá